Como o Pimbal deu um passo para trás? Como é que a Média-Cobrins, uma cidade que tem que ser feita de metade e metade na cidade social, faz uma festa super louca várias e várias vezes? Quem disse uma pergunta? Que pena! Que é comentário! Onde a gente chega? Onde isso chega? A Média, o presidente da Média, o presidente da Média, a Média e a Média, a Média, a Média e a Média. Que pena! Que pena! Que parabéns ao presidente da Média. Que trabalho que está iniciado, que trabalho que você deseja de rei de saudade, de compreendimento, de trazer atrasões boas, a cidade super contorna. O pessoal me falou que na hora de ter visto é tudo é tudo. O pessoal falou que na hora de ter visto não dá um nem para tirar correio, não pede para outro, que é a pessoa no pau. Eu falei que é isso. O concessão do Jacqueiro foi isso. Mas que um fulente magnífico, se não vinha para mim calcinha preta, fechava bem. E aí, eu tinha. E aí, ela vai vir tudo mais. Cada um, infelizmente, estão vendo o que tem. A opção dos 10 mil milhões de jogos que se perdeu, foi o que fez. A vereadora, que se viu com o mestre antes, estão sorrindo para os filhos. Que bom! 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 Mas é isso aí. Bom, menos de alto dos povos, mas é assim que é uma décima que você vai fazer. order e ganha de te ajudar e adombrando-nutrimir a estrada. Olha, você L preservation de as plazinhas. É isso aí. E se a gente fica com mais um risco, longo pra alcanar ou algo. É a gente quem tem meio que saber um risco. o paciente aqui tem um paciente aqui com a fratura no pé da regulação não vai não, vai para o cléris, vai para o cléris, emergência nova, mais de 90 leitos de emergência com sala vermelha, sala parela, sala de pequena cirurgia, vai ser a contratação de mais de 100 funcionários eu tenho verdadeira paixão pelo cléris, pela equipe de trabalhando eu sei, o que me foi falar hoje, inclusive pelo diretor, doutor Carlos Vitaneiras então assim, não precisa mais gostar com o ACM não, já que sabe que não resolve, vai direto para o cara de saudade já se possa estar lá perto, no hospital, uma nova forma de fazer saúde pública que é só as crianças lá perto do meu aluno do meu aluno obrigado